Olá, estamos ouvindo agora? Isso significa que começou? Olá, gente! Sejam bem-vindos à Bienaut, que é a Aut na Bienaut do Mundo. Sou Monalisa Marques, sou da equipe de comunicação da Aut. Vai, Maia! Oi, pessoal! Eu sou a Maia, que se chama de Maia. E também sou da Aut e a gente vem com uma mesa muito importante com flores incríveis para falar com vocês. Primeiro, a gente tem os recadinhos. O primeiro recadinho que a gente quer dar para vocês é que está rolando um sorteio de 13 e-books nesse dia 13, às 13 horas, tudo indo na data 13. Qualquer coisa é só lá no Instagram da Aut. Lá tem todas as informações do sorteio. E vai ter uma live para avisar do resultado. E outro recadinho é que a gente tem uma promoção de livros no Submarino. Vários livros, todos os nossos autores incríveis também estão nessa promoção. O cupom é GLOBO. É só colocar o cupom GLOBO. Então, quando acabar a mesa, vai lá no Submarino. Se você ainda não conhece algum desses autores incríveis, tudo lá, vocês vão ter a informação lá. E agora, a gente vai pedir para os nossos autores se apresentarem um pouquinho, falarem um pouquinho para quem não conhece, porque vocês precisam conhecer gente. Então, é agora. Vitor, quer começar? Claro, obrigado, Maia. Obrigado, Mona. Oi, todo mundo. Boa tarde para vocês. Muito feliz de estar aqui em mais um dia de Bienal Virtual. Hoje é o último dia. Então, vamos que vamos. Quinta coisa legal. O meu nome é Vitor Martins. Eu estou autor desses dois livrinhos aqui. 15 Dias e Um Milhão de Finais Felizes. Esses são dois romances LGBT. Contam a história, basicamente, de dois meninos gays. Em 15 Dias, a gente tem a história do Felipe. É um livro que fala muito sobre amor próprio, sobre entender o seu próprio corpo como um corpo que merece tanto amor como qualquer outro corpo. Em Um Milhão de Finais Felizes, a gente fala mais um pouco sobre intolerância religiosa e sobre como é crescer sendo LGBT em um lar que não te aceita, que não te acolhe da maneira como você merece. São dois livros que eu tenho muito orgulho de ter colocado no mundo. E é isso. E agora, Igor, sua vez. Vamos lá. Eu sou o Igor. Aliás, em primeiro lugar, obrigado, gente, por todo o esforço aí em fazer com que isso aconteça, que esteja acontecendo. Eu sou o Igor, tenho 5 anos, e sou o autor do Tercebo R. Essas três coisinhas aqui, muito lindinhas, maravilhosas. eu acho que a minha escrita sobre o que se trata dos livros deles. Eles falam... É um personagem que tem tanto aí que o primeiro livro de uma relação abusiva, então é um encontro dele com os próprios, depois do fim. O segundo livro também conversa muito, primeiro, nesse sentido. Acho que a minha escrita é a escrita das outras duas autoras do livro, a Maria Luísa e a Letícia. Convergem para esse ponto de falar sobre amor próprio, autocuidado, sobre você parar um pouco para enxergar a pessoa que você é aqui no mundo. não só sobre você, mas como fazer para que a sua existência seja mais confortável, como que você se dá esse conforto. E acho que o terceiro livro fala um pouco do fim das relações, de como o fim vai acontecendo aos pouquinhos. Nunca é um movimento abrupto. Acho que falar desse momento em que a gente sente o fim, e do momento em que a gente vai se confrontando para saber se aquele fim é real ou ele é uma criação inventada, um sentimento inventado, é uma água da nossa cabeça. E que no final das contas a gente... Nossa, gente, estou muito nervoso. Desculpa, calma. Vamos voltar aqui. Parece que é a primeira vez que estou fazendo isso. Enfim, sempre parece que é a primeira vez. E aí, voltando a falar do terceiro livro, o terceiro livro fala um terceiro momento, a gente cobre o fim, para a gente pensar o que tem nesse caminho, o que é esse caminho, do primeiro instante que você reconhece o fim para, de fato, que você está lá terminando essa relação. E acho que é isso. Ai, meu amor, socorro! Lorena, querida, deixa eu presente. Olá, galera. Tudo bem? Família, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com o pessoal amado da minha editora e também com dois dos meus autores favoritos, o Vitor e o Igor, que são pessoas maravilhosas que já me ajudaram com a sua literatura em mil momentos da minha vida. Então, eu sou canceriana, meu ascendente é sagitário, minha lua, eu sou virgem. Eu tenho 29 anos, na Bienal do Rio de Janeiro, retrasada, eu senti falta de mulheres na programação oficial, mulheres que representassem a minha geração. Então, me veio a ideia, por que não montar um coletivo feminino e dar origem a um livro com as novas? Porque, tendo partidas multifunitadas, búltiplas literárias, talvez a gente conseguisse abranger um número maior de pessoas que se identificassem com a nossa literatura. E daí nasceu O Cheirar de Alegria, nosso livro maravilhoso, que é dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, eu e as outras meninas falamos sobre as nossas dores. O legal é que as meninas são de diversos cantos do Brasil. Então, tem gente de Goiânia, tem gente de Sergipe, tem gente de BH, tem gente de tudo quanto é canto. E isso é muito legal. E aqui no primeiro capítulo, a gente fala sobre as nossas dores, sobre o quanto é difícil ser mulher, o quanto é difícil lidar com os padrões impostos pela sociedade, o quanto é difícil ser uma mulher preta, não só no nosso país, mas no mundo, entre outros assuntos que estão, enfim, à volta desses. E no segundo capítulo, a gente, obviamente, não ia deixar todo mundo sofrendo e não apresentar nenhuma solução. Então, a gente faz um processo de cura. Pelo menos foi o processo que nós fizemos na nossa vida para que a gente conseguisse encontrar a nossa felicidade no meio de tanta coisa. Então, esse é o nosso livrinho, maravilhoso, O Cheirar de Alegria, 300 páginas, de pura poesia, tem vários textos, que eu acho que, se a galera que tiver aí, quiser dar uma olhada, vai se identificar com algum. Então, vamos começar. Quem não sabe? Vai, Mona. Bom, a minha questão é um pouco instável, então, se eu cair de novo, a Mai assume. Mas, enfim, se você chegou aqui e não sabe o que é a Editora Alt, a Editora Alt é uma editora voltada para a literatura jovem ou Young Adult, como muita gente ainda chama. E a gente poderia passar a tarde inteira falando sobre a importância desse tipo de literatura, principalmente pelo poder que ela tem de promover mudanças, mudanças não só sexuais, como, consequentemente, mudanças na sociedade também. E a gente percebe isso... Travei? Voltou. Voltei. Enfim, eu estava dizendo que a gente percebe essas mudanças pelas redes sociais da própria Alt. O tipo de mensagem que a gente recebe, sabe? Mensagens até, às vezes, muito emocionantes. Então, eu queria pegar esse gancho para perguntar se vocês, enquanto autores, se a gente, enquanto editora, recebe esse tipo de mensagem, vocês, autores, devem receber muito mais. Então, a gente queria perguntar, assim, que tipo de histórias vocês recebem de feedback, usando uma palavra em inglês? A gente vai na mesma ordem, então? Eu, Igor, Lorena, eu, Igor, Lorena. Agora você já começou a falar, já está. É só para toda vez que tiver uma pergunta, não ficar aquele silêncio, quem vai? Por favor. Pode ser, pode ser. Eu acho muito engraçado porque 15 Dias e Um Milhão de Finais Felizes são dois livros muito diferentes em termos de conteúdo e em termos do tipo de resposta que eu recebo. Então, em 15 Dias, os leitores, eles geralmente são muito mais histórias sobre aceitação, sobre, muitas vezes, enxergar a si mesmo de outra forma e Um Milhão de Finais Felizes é o chororô da família. É o tipo de história que infelizmente ainda é muito comum quando a gente fala sobre vivências LGBT, que é a busca pela aceitação da família, é a busca por esse lugar de normalidade, sabe? Onde você é aceito pela sua família. Então, são sempre dois tipos de histórias muito diferentes. Muitas vezes são depoimentos que a gente recebe de leitores e eu acho que tanto o Igor quanto a Lorena por escreverem textos que são tão pessoais, que mexem tanto com assuntos muito pessoais, eles devem compartilhar disso também, que são histórias que às vezes a gente não sabe como lidar, porque tem uma carga emocional muito grande, às vezes é difícil para a gente lidar e no final das contas é de uma gratidão muito grande saber que alguma coisa que a gente escreveu de certa forma fez parte de um processo de crescimento de outra pessoa. E além disso, também sempre tem as histórias divertidas, gente que me manda ai, Vitor, comprei seu livro para pedir um menino que eu gosto em namoro, para dar de presente para ele. Ai, Vitor, estou conversando no Tinder com o menino, a gente começou a falar de livro e ele disse que também gosta de seus livros e aí manda print do Tinder. Então, tem muita essa mistura das histórias que vem de um lugar mais profundo, mais intenso de vivência e também da maneira como as pessoas conseguem encaixar esses livros em momentos rotineiros e divertidos da vida delas. E eu acho isso muito legal de todas as formas. Sem contar, tipo, fanart, fanfic que o pessoal escreve de Felipe Caio, isso tudo é muito legal de receber. É como se fosse um braço, assim, do livro, sabe? Porque quando a gente publica, aquele livro meio que deixa de ser nosso. Meio que não, né? Ele deixa de ser nosso, ele é do leitor e é muito legal. Para mim, é tipo quando você dá um presente para uma pessoa, a gente está chegando no Natal, né? É tipo quando você dá um presente para a pessoa e a pessoa, de fato, usa, sabe? Você dá uma roupa para ela e ao longo do ano você encontra ela usando e ela fala, ah, que legal, ela gostou do presente que eu dei. Então, esse tipo de mensagem para mim é isso. É um presente que eu dei e a pessoa gostou e, de fato, usou, não guardou e deixou escondido. Então, para mim, é muito essa sensação. O Vitor estava falando, assim, no caso do Tesscruise, é engraçado, não sei se é engraçado, mas eu entendo aqui nas histórias que eu recebo do Tesscruise, é tipo assim, cara, dei meu livro para... Seu livro foi muito importante para a minha relação com a minha ex e agora que a gente terminou, o livro virou um emblema, assim, é muito engraçado, ver como o livro, ele faz parte do cotidiano da vida dos leitores, mas não só isso, ele faz parte de momentos muito emblemáticos, seja para pedir de namoro, seja para a terra de namoro, seja para uma lembrança, assim, eu lembro que teve uma história de uma menina muito triste, a história que ela escreveu para a gente, contando que a mãe dela tinha morrido e aí tem um livro sobre morte, no segundo livro que a gente escreveu. E ela falou assim, cara, quando ela abriu o livro, quando ela leu o texto, tipo assim, o mundo dela veio abaixo, assim, porque era uma relação, ela tinha uma noção muito forte, muito forte, e aí o livro tinha, acabava fazendo artigos para ela. Fora histórias muito marcantes, assim, teve uma vez que eu estava em Fortaleza, uma ação de autógrafos, e, tipo assim, a gente tinha passado horas autografando o livro, era o lançamento do primeiro, e aí uma mulher chegou toda, tipo assim, esbaforida, meio desesperada, ela era a última do evento, e ela falou assim, cara, eu não conheço você, eu não conheço o que é isso, mas eu entrei na loja, eu abri seu livro, e eu li uma frase que se eu tivesse lido há oito anos atrás, teria mudado a minha vida, tipo assim, eu não teria passado pelo relacionamento abusivo que eu passei. Eu lembro que no lançamento do zine, antes dos livros, porque antes dos livros, a Tessura, eu e as meninas do projeto, a gente lançou um zine independente, assim, numa feira, e aí a gente estava lá, eu, a Jéssica, a Giovana, e a Yasmin, super feliz com a receptividade das pessoas do evento, e aí chegou um pai, muito desesperado, tipo assim, aos pranços, um cara, eu viajei de Minas Gerais até aqui, para comprar o zine para minha filha, detalhe, tipo, a gente tinha feito mil zines, só para o Brasil inteiro, tipo, era um dos últimos, assim, e ele chegou, cara, eu preciso comprar isso para minha filha, porque ela gosta muito de vocês, e eu lembro que na época, tipo assim, eu e a Jéssica, a gente estava passando por problemas pessoais, assim, de família, e aí ela viu, eu olhei para ela, a gente começou a chorar muito, porque aquilo era a materialização que o nosso trabalho se implicava, sabe, assim, poder fazer com que as pessoas se conectem com a nossa arte, com os nossos textos, e compartilhe isso, com as pessoas que amam, acho que é fundamental, assim, acho que, no final das contas, o trabalho valeu a pena, como o Victor falou, assim, quando a gente escreve um livro, ele é nosso, mas ele deixa de ser nosso também, porque ele adentra a casa de muitas pessoas, a história de muitas pessoas, e aí é o legal da literatura, né, da poesia, as pessoas ressignificam da maneira como elas querem, então, eu acho que isso é muito legal, assim, é o que eu mais gosto do meu trabalho. E você, Lorena? Então, a literatura, para mim, sempre teve um lugar de conforto, sempre foi um lugar de conforto, de amizade, eu lembro que, quando eu era criança, eu adorava ir para a biblioteca, eu ficava lendo Cicely Meirelles, Clarice Mil Spector, e ficava copiando alguns trechos que eu mais não identificava, que diziam alguma coisa para mim, eu escrevia no meu caderninho, tem até uma frase de Shakespeare também, que eu levo para a vida, que é, não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o tempo não para para que você o conserte, por isso, plante seu jardim e decore sua alma em vez de esperar que alguém lhe traga flores. Então, existem esses trechos, essas histórias que marcam a nossa vida e que nos ensinam a olhar a vida de uma forma diferente. Eu acredito que, através da minha literatura e da literatura das meninas, a gente ocupou esse lugar na vida de algumas pessoas, porque o livro, ele é muito amplo, então, a gente encontra texto de abandono paternal, a gente encontra textos onde a gente é incentivada a olhar a nossa mãe, não só como nossa mãe, mas como uma mulher, como uma mulher que também tem suas histórias, que também tem sua vida, que também está aberta ao amor. A gente encontra no livro, no livro, textos, onde a gente lê sobre racismo, eu falo em um determinado texto a minha relação com o meu cabelo, a minha relação com a minha força, porque, em geral, a mulher preta é vista como a mulher guerreira e, nesse texto, eu falo que não, calma, peraí, eu também quero ser frágil, eu também quero ser sensível. Então, eu acredito que, quando as pessoas acabam dando de cara com esse tipo de literatura, além de elas encontrarem um espaço que já, além de elas preencherem um espaço que já existia dentro delas com esses textos, elas também começam a refletir sobre outras coisas, é como fazer terapia, sabe? Quando você chega com um problema e aí, sua terapeuta fala, não, vamos decupar isso daí, bora ver o que tem por baixo. Então, o nosso livro é muito sobre isso, sabe? Sobre ver o que tem por baixo. Então, a partir disso, eu recebo muitas mensagens bonitas, assim, de pessoas que começaram a demonstrar amor por si a partir da nossa literatura, porque elas perceberam que não importa qual batalha você vai enfrentar na sua vida, você precisa se tratar com carinho, você precisa se tratar com respeito. Também recebo mensagens de pessoas que, infelizmente, já tiveram vontade de se suicidar e elas encontraram no nosso livro uma esperança de vida e isso, para mim, é muito forte. Mostra o quanto que a literatura é poderosa e o quanto que a gente precisa continuar escrevendo, sabe? Todas as gerações precisam continuar escrevendo, porque para cada geração tem um público e esse público não pode ficar abandonado, sabe? Se esse livro aqui não existisse, talvez essa pessoa também não existisse mais, sabe? Então, eu acho isso muito importante para, enfim, para as pessoas abrirem os olhos, para elas refletirem sobre o que precisam refletir e, ao mesmo tempo, para as outras pessoas que estão bem em relação a determinados assuntos, elas percebam que, caramba, existem pessoas que não estão e eu preciso ser gentil com essas pessoas, sabe? Então, as mensagens vêm muito desse lugar, das pessoas que encontraram conforto e das pessoas que encontraram uma luz referente ao outro, sabe? E é sempre muito bonito, é sempre muito mágico. É isso. É lindo. Eu acho que uma coisa muito incrível que a literatura jovem permite e que quem está de fora disso não enxerga é a identificação independente da idade da pessoa. Tipo, pegando os exemplos que vocês deram, também o exemplo de A Festa de Formatura, que ela não é fazendo para o momento merchan aqui. Ele fala sobre duas adolescentes, duas namoradas, que tudo que elas querem é dançar juntas na festa da escola. E eu acho que eu travei. Travou? Voltou? Vou complementar enquanto a Mona não volta. Então, o The Crown, que é um livro que a UTI lançou bem recentemente, para quem não sabe, ontem, ontem não, sexta-feira, estreou na Netflix o filme, que o The Crown é baseado no musical da Broadway e o filme também é baseado nesse mesmo musical, que como a Mona falou, são duas meninas que só queriam ir a festas de formatura juntas para dançar. e tem um problema lá na cidade que o pessoal proíbe, cancela a festa. Então, é uma coisa assim, antigamente a gente não via esse tipo de livro, esse tipo de história. E é muito bom de ter uns livros que retratem a geração e que se passa. Então, acho que a Mona voltou. Voltou, Mona. Não sei se eu voltei, porque é tudo uma incógnita, nesse mundo virtual e líquido. Cara, então, o que eu estava falando é que, tipo, é uma história sobre dois adolescentes e mesmo assim me gerou uma identificação tão absurda. E a chata é muito louca. Então, é mais ou menos a pergunta que a Mona queria fazer era para ver justamente essa questão de livros representarem gerações, como até a própria Lorena já tinha falado, que atualmente uma pessoa ia pegar um livro de jovem adulto para adolescente e não ia achar um casal de meninas. Maia, segue, Maia, porque eu não estou falando direto. Sem problema. Então, para vocês falarem também, como vocês viram se quando vocês começaram a escrever não tinha, sabe, vocês sentiram essa coisa, puxa, não tem nenhum livro que fale comigo e você sente essa vontade de ter algo que fale com você que te represente mesmo. eu acho que existem certos detalhes dentro de representatividade que muitas vezes a gente não sabe que precisa até encontrar. Quando a gente encontra, a gente fala nossa, era isso que eu precisava, mas a gente ainda não tinha dado um nome, a gente ainda não tinha entendido dentro da gente como aquilo funcionava, como aquela necessidade da gente funcionava e às vezes tudo que precisa é encontrar aquilo para falar nossa, parece meio clichê falando assim, mas é encontrar aquilo que eu nem sabia que estava procurando, sabe, para mim muita coisa funcionou assim. E 15 Dias ele nasceu basicamente disso, porque ao longo de crescendo adolescente, eu comecei a ter acesso a histórias com personagens gays e ao mesmo tempo quando a gente fala sobre sobre histórias gays e naquela época quando eu comecei a ver nem existia tanta coisa para jovem porque ainda existia um certo tabu de falar sobre sexualidade para jovem então eram histórias mais adultas que geralmente envolviam uma vida sexual mais ativa envolviam toda aquela coisa e eu não conseguia me enxergar como um ser humano capaz de viver uma jornada daquela porque eu precisava primeiro passar por outras etapas e a etapa de aceitação do meu corpo que foi é uma longa jornada para mim até hoje não é uma coisa que eu dei um ponto final não é uma coisa que eu estou super bem resolvido me amo todo dia não é assim que funciona pelo menos para mim foi o que me deu o pontapé para escrever a história do Felipe porque por mais que eu quisesse escrever uma história de amor bonita sobre dois meninos se apaixonando e trazer dentro da literatura da minha literatura essa possibilidade para mim ainda era muito difícil porque eu não conseguia me enxergar vivendo uma história assim porque eu nunca tinha me visto num lugar de protagonismo de história e para mim eu acho que a importância vem disso sabe da gente começar a entender a validade da nossa história a validade no sentido de tipo como a nossa história é válida para para que a gente comece a existir com mais empoderamento sabe eu acho que a palavra empoderamento talvez não seja nesse contexto mas enfim um exemplo muito claro disso é que recentemente a gente anunciou a compra dos direitos de adaptação de 15 dias que está sendo adaptado pela Conspiração Filmes e é uma notícia toda vez que eu falo meio bobo assim porque eu lembro sei lá eu adolescente indo ver dois filhos de Francisco no cinema e é a mesma produtora que está hoje trabalhando em 15 dias e aí quando a gente anunciou sempre vem muitas perguntas do tipo ah é e mesmo antes de anunciar né tipo quem seria o ator dos sonhos para interpretar o Felipe na sua opinião e toda vez que eu paro para pensar eu nunca consegui chegar a uma conclusão porque eu não vejo autores atores gordos jovens em lugar nenhum assim que encaixariam no Felipe então acho que é uma pessoa nova que vai aparecer e isso para mim é a coisa mais legal saber que hoje em algum lugar desse país existe um jovem ator gordo que está acha que a carreira dele vai ser seu melhor amigo nos filmes seu engraçadão nos filmes ou envelhecer e virar o novo Leandro Hassum ele acha que esse é o destino dele mas não existe um papel de protagonista esperando por ele sabe eu acho que para mim é esse tipo para mim a representatividade ela está nisso assim você em saber que existem pessoas que estão só esperando o momento certo para elas serem as protagonistas das histórias dela falei demais perdão nossa é muito sobre isso eu lembro que porque assim o mundo da poesia no Brasil no mundo enfim acho que em todas as esferas é comandada por homens brancos a gente já entendeu essa lógica e aí quando na minha adolescência eu tive muito contato com essa poesia primeiro uma poesia que vinha de um lugar de um terreno muito culto considerado o que era bom o que é a boa poesia e aí a gente deve desde o colégio lá dos homens brancos europeus ou se não aqui do Brasil do eixo de São Paulo e aí eu sentia muita falta de quando eu li quando eu iniciei essa minha jornada de leitor de ir encontrar a poesia jovem feita por pessoas LGBT quem mais e da periferia e negros onde estavam e eu lembro que assim eu fiquei em chamas quando eu li Caio Fernando de Abreu pela primeira vez foi um conto onde ele relata dois relata um romance assim de passagem entre dois homens quando eu li esse conto eu falei caraca então é possível que pessoas jovens escrevam sobre isso só que cada vez o que aconteceu com o Caio é que ele só foi reconhecido depois que morreu acho que ele só virou esse cânone essa pessoa para a qual a gente olha dentro da literatura e fala caraca ele era muito bom depois que ele morreu e aí eu pensava muito sobre isso sobre como como produzir um tipo de literatura e como ser reconhecido isso vivo assim eu quero que a minha história seja passada para as pessoas estando vivas não quero ser transformado nessa pessoa que era boa depois que morre sabe assim e eu acho que o papel da literatura jovem nesse sentido é justamente fazer com que pessoas como nós como nós como um eu e o Vitor Lorena a gente esteja nesse caminho para a literatura e sendo esse referencial eu falo de meus amigos que eu não quero ser a primeira pessoa a sair do bar de Pimentas da periferia de Guarulhos não quero ser a primeira pessoa a ser um best-seller quero que outros igors outras Lorena outros Vitor enfim outras pessoas pessoas com nomes próprios consigam alcançar e atingir esse lugar esse espaço porque representatividade sem uma mudança estrutural ela é só uma nenhum então assim eu ficaria muito mais feliz sobre representatividade também em como que a gente transforma essa geração que está vindo aí em escritores como que a gente fala como a gente propaga para essa geração cara é importante assim é importante a gente ocupar esse espaço é importante que pessoas mais pessoas pretas ocupem esse espaço mais mulheres ocupam esse espaço mais pessoas LGBTs ocupam esse espaço porque a literatura é um dos pilares do mundo a literatura ela forma cidadãos mas ela também constrói e dá sentido para as coisas no mundo então eu fico muito feliz de ocupar espaço mas eu acho que é um caminho que não pode se encerrar aqui sabe e hoje eu fico muito feliz de produzir um tipo de literatura um tipo de poesia um tipo de ficção que há 10 anos atrás talvez há 15 anos atrás eu não veria e é muito o que o Vitor falou assim eu acho que sair também dessa narrativa talvez muito triste a qual a gente é colocado o tempo todo sabe sobre a pessoa LGBT que sofre sobre o negro que sofre sendo que eu acho que existem outras narrativas e outros cenários possíveis sabe tipo assim e eu acho que é isso quero contar histórias felizes quero ler mais autores negros jovens que escrevam poesia e quero que a gente consiga construir esse mundo sabe porque eu acho que é possível eu acho que a Alti faz isso muito bem assim dentro do universo né do que ela criou assim publicar livros que tenham outras alternativas né que contêm outros pontos de vista arrasou então eu não me via na literatura assim porque em geral os personagens eram brancos as pessoas que escreviam também e isso gerou tanto problema dentro de mim sabe uma não aceitação do meu cabelo dos meus traços que é um problema que eu vejo hoje em dia ainda existindo e aí vem o nosso lugar né na literatura pra gente conseguir fazer com que as pessoas se olhem com uma gentileza tem tantos jovens hoje assim da minha idade da idade do Igor do Vitor que estão fazendo diversos procedimentos estéticos e depois acabam se arrependendo e tudo isso porque não se olharam com gentileza não se viram representados então acharam que por exemplo o amor não era pra eles não achavam que determinados lugares e empresas grandes não eram pra eles isso é importante a gente mudar sabe eu falo sempre que que enquanto muitas pessoas dizem que nossa eu preciso ser um pouco mais pé no chão eu acho que a minha literatura enquanto mulher preta chega pra mostrar o contrário pra mostrar que gente a gente precisa ser mais pé nas nuvens sabe a gente precisa voar mais porque eu tô cansada de ser pé no chão sabe eu sempre fui pé no chão agora tudo que eu não quero é que meus pés toquem no chão eu quero imaginar todas as possibilidades que eu tenho eu quero sonhar eu quero sonhar com coisas que talvez sejam super impossíveis de serem alcançadas mas eu quero sonhar como todo mundo e eu acho que a minha literatura a literatura deles vem muito desse lugar assim de mostrar pras pessoas que elas também podem sonhar com esse lugar e eu acompanho muito as publicações da Alt pelo Twitter e aí tem até outros perfis que mostram os livros que vão ser lançados no próximo ano e eu fico muito feliz assim porque se na minha infância na minha adolescência eu lesse tantas autoras pretas sabe falando sobre amor e sobre um milhão de coisas e não só aqueles livros didáticos que são importantes mas mas que são didáticos e falam sobre escravidão e sobre outras coisas cara eu teria crescido muito diferente eu teria eu teria poupado a minha cabeça porque eu cresci acreditando que pra ser bonita tinha que sofrer porque foi assim né o primeiro garoto que eu gostei na escola cortou meu cabelo cheguei em casa com o cabelo cortado a solução que a minha família viu foi começar a alisar meu cabelo e toda vez que alisava meu cabelo eu chorava então se eu lesse esses autores na minha infância na minha adolescência talvez eu tivesse um caminho diferente aliás bem provavelmente eu teria um caminho diferente assim então eu quero apresentar pras pessoas hoje em dia esse caminho essa luz e mostrar que tipo a gente pode desconstruir os padrões sabe tipo eu tô aqui pra abrir portas também e uma coisa muito legal assim que eu acho importante destacar é que eu e o Igor por exemplo o Igor 11 Mulheres Amigos a gente tem uma conexão muito bonita eu conheci o Igor eu fiquei muito contente com ele com ele publicando o Textos Cruéis com o sucesso que foi e a nossa cabeça enquanto autores pretos é tão unida que assim que ele conseguiu essa oportunidade depois ele abriu a porta pra mim também e eu espero dentro da Alt abrir essa porta pra mais pessoas mas só de ver que essa porta já tá escancarada que tem muita gente legal chegando e sendo publicada eu já fico muito feliz sabe já fico imensamente feliz porque eu sei que a galera aí vai ter uma luz vai ter um abraço e etc eu posso falar uma coisinha rapidinho eu lembro cara eu lembro desse momento da gente lá no terraço daquele daquele era tipo 111 projetos união da galera preta a gente tava tipo num rolê preto assim de uma galera que tava recitando tava acontecendo várias coisas muito legais assim artísticas e eu falei Lorena você vai ser publicada pela Alt assim eu vou lutar pra você porque assim você precisa estar lá dentro e eu acho legal de você de você estar caminhando e você trazer outras pessoas com você porque eu falei não faz sentido eu ser a única pessoa preta dentro da editorial ou eu e a Lorena eu acho que a gente não pode se confirmar com dois tem dois a gente quer quatro a gente quer oito óbvio que é um pensamento super né você nunca tá satisfeito cara não acho que o que me move na literatura é isso não estar satisfeito então que a gente consiga puxar mais autores pretos mais autoridades LGBTs que ia mais enfim só faz sentido quando é assim pessoal eu vi os comentários aproveitar essas falas de vocês um que falaram de sua alteza real que é um outro lançamento desse ano da ALT que a gente falando de antigamente quando a gente viu histórias de princesas e príncipes era sempre um casal hétero era a princesa o príncipe ou o príncipe a plebeia e falar um pouquinho pra quem não conhece uma recomendação rapidinha pra vocês sua alteza real que conta a história de uma plebeia e de uma princesa aí ó a Mona tá mostrando a capa essa capa é lindíssima também então também mais uma dica de livro da ALT pra vocês e falar pra vocês também do sorteio esse também é um dos livros que tá no nosso sorteio de e-books a gente tá encerrando agora o formulário então quem participou fica até o final da live que a gente vai ter o resultado do sorteio a gente tá encerrando agora pra fazer o sorteio Mona, segue aí sigo eu acho que muito do sucesso da literatura jovem vem justamente da gente se enxergar naquilo que a gente tá lendo né isso tem muito muita ligação com que com quem foram as pessoas que escreveram isso foram pessoas iguais a gente com convivências iguais as nossas e também as pessoas que trabalham trabalharam ali por trás dessa história né quem são os editores quem são os ilustradores enfim toda essa galera revisores e todo mundo e bem a Alt tá sempre muito atenta a isso aquele momento merchan mas enfim eu queria que vocês falassem agora não como escritores mas como os leitores que eu sei que vocês são porque é muito importante que a gente escolha as nossas leituras de forma mais ativa também prestando mais atenção em quem são esses autores e eu queria que vocês aproveitassem esse espaço pra passar essa mensagem pra galera que tá assistindo a gente e como a gente pode fazer essa escolha de leituras mais ativamente então Mona eu acho que é exatamente isso que você disse a escolha de leituras ela tem que ser consciente ela tem que partir da gente porque tem muita gente que usa o argumento do ai mas eu não leio por causa do autor eu leio boas histórias ah eu leio e se você fica nessa coisa de ficar parado esperando essas boas histórias chegarem pra você o que vai chegar pra você é uma literatura extremamente branca é uma literatura extremamente sidétero é talvez uma alta literatura porque é o que vai chegar na onda assim é o que sempre tá em lista de best-seller é o que tá sempre ali exposto em primeiro plano nas livrarias e se você não começar a buscar ativamente diversificar as suas leituras isso não vai não vai chegar o anjo da diversidade e colocar o livrinho no seu colo sabe isso não vai acontecer precisa ser uma atitude da mesma maneira e isso acho que pra tudo pra tudo toda luta que a gente tem na nossa vida seja uma luta anti-LGBT fobia seja uma luta antirracista tudo isso tem que ser extremamente consciente você tem que pensar nas suas atitudes o tempo todo porque se você só for na leva isso não vai chegar em você sabe então eu acho que isso principalmente quando a gente vê a literatura jovem a gente vê assim nos últimos eu ouso dizer de cinco de cinco a três anos mais ou menos a gente teve uma onda muito grande de diversidade aumentando dentro dos catálogos de literatura jovem não só da Aux tipo das editoras do Brasil inteiro porque existia um movimento de leitores jovens meio que mostrando o que eles queriam ler sabe e existia um movimento do outro lado também das editoras parando para ouvir para entender então é aquilo você precisa mover você precisa entender o que você quer às vezes tem muita gente que fica só no Twitter eu nunca li um livro com um personagem tal e aí eu me pergunto quanto tempo você parou pesquisando procurando sobre isso porque existe só que muitas vezes não existe no banner principal da livraria não existe na primeira página do jornal de crítica literária isso você vai ter que pesquisar e às vezes dá trabalho dá trabalho mas tipo tudo toda mudança social dá trabalho seja uma mudança social gigantesca na sociedade uma revolução ou seja uma mudança social sua tudo exige um certo esforço isso é muito importante para a gente começar a ver e buscar não só em termos de narrativas também em termos de autores mas não só em termos de autores em termos de cadeia editorial toda entender esse processo entender quem são as pessoas que estão trabalhando atrás daquele livro e o que pode tornar aquele livro especial e diferente quem de fato está botando a mão na massa eu acho que a gente precisa ser muito ativo nesse sentido de procurar o tempo todo porque como eu disse não vai cair no nosso colo cara muito sobre isso e a gente nasceu na internet todos nós acredito e aí eu lembro que se fosse há 10 anos atrás talvez a gente teria um movimento mais menos bilateral sabe mais unilateral da editora publicando o que ela quer e a gente meio que engolindo isso e aí com a sensação da internet com a sensação a gente está produzindo literatura e os leitores estão cada vez mais engajados eu acho que as editoras elas compreenderam que é fundamental ter esse diálogo com quem está lendo com quem está lendo do outro lado do mercado e eu percebo que por exemplo no Twitter cara cada vez mais os leitores pautam publicações de editoras como que vai qual que é o tom que a editora tem que dar e tudo mais eu acho isso fantástico assim eu vejo todos os textos por exemplo os meus leitores eles são muito tipo assim cara a gente quer evento nessa cidade vamos tentar e aí eu vou falar para a editora não vamos tentar eu acho que e acho que a gente vem de uma geração que talvez por ter mais acesso a essa literatura jovem ela está buscando cada vez mais cada vez mais títulos LGBTs cada vez mais títulos de pessoas pretas e elas demandam que o mercado seja assim né que o mercado avance nessas papas tão importantes eu acho que a escolha do que você vai ler principalmente na adolescência assim como a Lorena a minha adolescência foi muito defasada porque eu não tive acesso a tantos autores nem LGBT quem a mais nem a autores negros eu acho que hoje em dia para essa geração que está podendo ter acesso a uma enormidade de títulos eu acho que essa geração vem muito mais consciente politicamente do seu lugar eu acho que tem formado pessoas mais plurales né assim pessoas que hoje se entendem dentro de uma de um outro contexto em relação à sexualidade uma pessoa que se entende completamente fora desses padrões e desses binarismos que a gente que a nossa geração talvez tenha vindo mais pressionada a seguir e eu sinto eu vejo pelos leitores dos textos cruéis que eles comentam nos textos cruéis e aí eles vão avançando dentro da poesia dentro da literatura para outros títulos tanto que assim quando a gente vê os textos cruéis a gente já vê lá o Victor Martins e a Lorena Pimenta e aí tem os nossos os meninos que são os nossos amigos o Matheus Rocha e o Barry Pink então eu sinto que hoje em dia as pessoas estão fazendo escolhas talvez melhores do que a gente fez na adolescência porque elas estão com mais acesso e de fato assim quando você tem quando você opta por ler autores de LGBTQIA mais mulheres e autores pretos eu acho que a sua consciência política de mundo ela é outra ela é melhor sabe então eu acho que escolher o que você vai ler é o que vai te direcionar para o mundo todas as suas escolhas são políticas inclusive aquelas relacionadas a sua leitura tem aquela ideia de que se você só ler o mesmo que todo mundo lê você vai acabar pensando o mesmo que todo mundo pensa e quem é que vai ser agente de mudança nisso fazendo isso é mesmo eu sempre gostei muito desse ambiente de livraria sempre gastei muitas horas nesse lugar que eu me sinto super à vontade só que hoje eu penso assim quando o ano iniciou eu eu já iniciei o ano com o pensamento de caramba eu preciso de mais diversidade na minha literatura porque até mesmo enquanto autora preta se eu for olhar para minha estante de livros o número de autores pretos é menor do que o número de autores brancos e eu pensei caramba eu preciso mudar isso então eu já comecei o ano tendo essa intenção e tendo essa intenção eu acabei descobrindo tantos autores e o que é muito louco é que mesmo passando essas horas antes né dentro dessas livrarias eu não via metade desses autores que hoje através de ter conhecido esses autores pela internet eu tenho conhecimento sabe e eu acho que é super importante a gente abrir o nosso leque de leitura porque a nossa o nosso pensamento a nossa consciência não vai mudar se a gente continuar lendo por exemplo pessoas brancas falando sobre racismo não que elas não possam falar mas eu quero ir na fonte eu quero ir em quem tem um lugar de fala para isso quem passa por isso na pele sabe não tem como por exemplo a questão do do Vitor vou me explicar um pouco melhor ele é um autor ele é um autor que escreve romances com personagens LGBT enfim personagens gays e gordos cara que massa eu ir nele para poder ler sabe porque ele tem uma propriedade tão grande para falar sobre isso que eu acho que é o legal abriu muito mais a nossa cabeça do que a gente só continuar lendo a mesma coisa a gente só continuar lendo os mesmos autores então eu acho importante esse ano eu li autores indígenas eu li muito mais autores pretos eu li mais autores gordos eu li autor trans e isso é muito legal e hoje em dia existem plataformas que facilitam um pouco quando a gente olha por exemplo Scooby Scooby você coloca lá putz gostei do livro da texto escurais você vê na aba lá de similares se eu não me engano você vê livros que tenham mais ou menos aquela pegada e aí você consegue descobrir muitos novos autores seguindo essa linha eu acho que especialmente enquanto autora preta que agora acho que eu vou arredondar o que eu quis dizer para ficar mais explicado durante muito tempo a minha história foi contada por pessoas brancas na escola sempre através dessa perspectiva crescer e começar a ler a minha história contada pelo meu povo me ensinou que a minha história é bonita para cacete sabe que a minha história é linda e isso mudou totalmente o meu olhar enquanto a mim o meu olhar enquanto aos meus sabe e o legal é que antes esse tipo de literatura pelo menos eu enquanto autora eu via muito numa forma didática e agora não a gente tem romances a gente tem livros de poesia a gente tem sabe tanta coisa legal para ler e aí a gente deve também assim se questionar sabe a gente deve questionar a nossa militância porque às vezes a gente está no twitter protestando vamos protestar eu sou super antirracista mas cara cadê os autores pretos da sua estante sabe então eu acho que a gente precisa trazer para a prática determinadas teorias entende porque não adianta você ser antirracista se você não lê autores pretos se você não vê filmes com atores pretos diretores pretos escritos por roteiristas pretos não adianta sabe então a gente precisa começar a mudar nossa forma de pensamento não só na literatura mas também em outros lugares da arte assim como em outros lugares fora da arte também sabe desde a roupa que a gente compra até outras coisas então e isso eu só aprendi por quê porque eu iniciei o ano tendo esse pensamento de putz eu quero ler mais autores pretos indígenas e por aí vai sabe isso mudou completamente hoje eu sou uma pessoa muito melhor uma pessoa que tem muito mais cuidado uma pessoa que mudou que mudou o seu vocabulário para falar com as pessoas sabe que não machuca o outro gratuitamente por conta de uma ignorância maravilhoso muito maravilhoso eu queria voltar um pouquinho para a questão de gerar identificação no leitor a gente tinha conversado Victor sobre isso sobre como o uso das referências elas são um ótimo recurso nisso e aí eu queria dar o exemplo de espere até me ver de coroa da Leah Johnson que é um livro maravilhoso enfim vocês podem ler a sinopse dele lá no Instagram da Alt em todas as nossas redes mas enfim esse livro aqui ele cita ninguém menos do que Beyoncé já na segunda linha do livro é assim e assim os livros de vocês eles também têm muitas referências e são formas que a gente a gente consegue se identificar muito mais com as histórias e com os personagens e eu queria que o Victor comentasse sobre isso porque os livros dele também têm ótimas referências é style está aí para isso é eu vou tentar só falar muito rapidinho porque a gente tem literalmente seis minutos mas como a gente já havia comentado eu acho que as referências elas causam esse tipo de identificação do momento em que a história acontece do tipo de personagem que você quer dizer no universo em que ele se encontra e eu acho que é uma ferramenta muito útil enquanto escritor para se aproximar do leitor e no geral leiam Espera até me ver de coroa um livro incrível traduzido pela Solane maravilhosa que ano que vem é a autora publicada da Out também e eu estou muito feliz para ver mais essa autora nesse time com a gente ano que vem é uma novidade da Out Solane será publicada Solane que hoje será publicada pela Out eu amo estar colocando Out em todas as palavras possíveis eu estou achando isso muito engraçado engraçado é isso gente o resultado do sorteio ficou para as nossas redes sociais porque a gente preferiu estender o papo do que dar o resultado aqui né Maia isso para não ficar corrido também ninguém entender a gente vai fazer nas redes sociais e a gente vai mandar e-mail também para os vencedores para a gente explicar certinho como é que vocês vão conseguir pegar o ebook de vocês e falando de novidades né além da Solane né que o Vitor falou a gente vai ter um livro chamado K-pop Confidential então os K-popeiros capopeiros aqui do chat quem está assistindo que é escrito por um filho de coreanos ele é jornalista então ele estuda bastante ele foi para a Coreia para estudar para entrevistar pessoas então quem gosta de K-pop fica de olho nesse lançamento do ano que vem e também tem outro lançamento chamado How It All Blew Up que o Vitor já sei que o Vitor amou o Vitor tem umas surpresinhas que ele está envolvido nesse projeto né então gente How It All Blew Up do Arvin Amad é um livro muito bacana sai ano que vem pela Alt o título em português é Foi Assim Que Tudo Explodiu e eu sei esse título em português porque eu que traduzi esse livro o Arvin é um autor muito querido é uma história muito muito bonita sobre um menino que ele é americano de família iraniana e ele está num momento muito decisivo da vida dele ele sofre um pouco de umas ameaças na escola e meio que num surto o livro é meio uma viagem meio que num surto ele entra num avião e vai parar em Roma por acidente e lá ele entra nessa jornada de autoconhecimento eu queria horrores entrar numa jornada de autoconhecimento em Roma mas é um livro muito muito legal que está chegando em breve e é um livro que eu estou muito envolvido no processo dele desde quando a Vera comentou comigo a respeito de querer comprar esse livro a gente trabalhou na tradução dele e eu trabalhei na capa desse livro então é um livro que vai chegar aí com muito carinho para os leitores brasileiros é uma história muito muito bacana eu nem sei se a Verônica deixou a presença mas eu vou só fazer assim mostrei rapidamente como está ficando a capa para vocês mas vai ser uma capa nossa nacional vai ser muito legal e é isso Viva então gente além dessas teremos novidades também dos nossos autores aqui da mesa mas por enquanto é top secret não podemos rever teremos sim novidades mentira achei que ia ter novidades de Lorena e Igor hoje também exclusivas mas é top secret teremos novidades que a gente pode falar que eu não sei tem livro tem livro muito bem eu entrego que estamos trabalhando um projeto atualmente todos os dias para entregar esse trabalho entre vocês se preparem para jurar a mão então lembrando gente o resultado do sorteio nas redes sociais na a gente vai daqui a pouco divulgar assim que acabar a gente vai colocar lá tem para chorar de alegria 15 dias um milhão de finais felizes textos cruais demais onde dar meu amor o fim das homeopáticas todos os livros lá no Submarino estou com desconto tem o cupom GLOBO para vocês ganharem mais desconto ainda então a gente quer muito agradecer a Mona voltou para a gente se despedir que infelizmente acabou o nosso tempo passou tão rápido é isso gente muito obrigada para todo mundo que assistiu e a vocês especialmente e a pessoa do backstage que toda vez botava a mão de volta aqui obrigada a pessoa do backstage são últimas palavras pessoal que se despeçam também tchau beijos obrigado tchau beijos um beijo tchau beijos 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 Legenda Adriana Zanotto